A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eis Duner, o ignorante. Já comeu sua porção de folhas verdes da Yggdrasil? O que é isso? 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 Essa corrida foi motivada por alegria ou medo? O que é isso? 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 Meus. Barba Grisalha! Estou te vendo! Thor! O que você quer? Um desafio! Enfrente-me num duelo de repente! A lábia não é sua melhor arma! É melhor se enfiar no martelo! Você tem que ver. Então. Vamos lá. Preparado para contrapor seu palavreado fraco com o meu forte? Eu aceito seu desafio e prometo te humilhar para te dar uma lição. Então fale alto que quero ouvir a força de suas convicções. Dispute comigo, apai de todos, em lide cruenta. O trovão me obedece e agora estás preso em minha tormenta. Cruze essas águas e encontre-me. Enfrente meu peso. Se eu for, é certo que venço. Melhor eu ficar aqui mesmo. Ha! Fraquinho como imaginei. Já matei ogros e monstros, pois sou intrépido e bravo. O povo me adora e venera do grande guerreiro ao escravo. É o pior dentre os Aezir, um velho babão e mimado. Procedo com sabedoria. E você é um deus desvairado. Hum, você deu sorte. O vexame é a sombra que te segue por onde for teu caminho. E teu vergonhoso fracasso é a grande questão que sublinho. Palerma de barba grisalha logo encherá seu jazigo. Porém, sua vitória não é o que em minhas visões predigo. Ah, melhor do que pensei. Descreva a derrota para mim, Thor. O gosto eu desconheço. Este revés só me estimula a melhorar e me fortalecer. Vou voltar para derrotá-lo com a minha astúcia. Dê uma olhada, Sunin. 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 O que você está vendo, Sunin? O que você está vendo? 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 Vá, olhos meus. 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 Vá, olhos meus.